Nunca há um final, final E para mim é só o começo Nunca há um final, final Pois eu sei, sim, eu sei que mereço Toda a vida foi fora do normal O habitual ritual de vários sonhos não era sempre igual O meu sonho é vivê-lo, o povo convencê-lo Superar os meus medos com aquilo que eu escrevo Cai, foquei, levantem sem ninguém Eu era mau, eu sei há males que vêm por bem E se perguntas como é que eu cheguei até aqui O segredo é que no começo não consegui cair Isso mostrou-me de que é que eu sou feito O caminho não foi direito, nada perto Mas mantive o rumo certo Hoje quando olho ao espelho ainda reconheço Quando rimo os olhos ainda brilham como no começo Nunca há um final, final E para mim é só o começo Nunca há um final, final Pois eu sei, sim, eu sei que mereço Ir, ir mais louco, oh-ohs Ir mais louco, oh-ohs Ir, ir mais louco, oh-ohs Pois para mim é só o começo Hoje o que mudou foi só o material Ontem eram caixas de ovos Hoje um estúdio profissional E não vale a pena atirares à cara O make usei dois álbuns inteiros em dois meses Facilitei Nunca deixei que me limitassem O seu não foi o limite, os chateados fez com que criticassem E contra toda a gente mostrei uma capacidade Em que podes ser capaz sem ter a idade Digo isto para que tu consigas Não ligas às críticas, é nelas que te motivas Não sejas dos que falam, mas sim dos que agem No final verás que o valor não é o destino Nunca há um final, final E para mim é só o começo Nunca há um final, final Pois eu sei, sim, eu sei que mereço Ir, ir mais louco, oh-ohs Ir mais louco, oh-ohs Ir, ir mais louco, oh-ohs Pois para mim é só o começo Nunca há um final, final E para mim é só o começo Nunca há um final, final Pois eu sei, sim, eu sei que mereço Ir, ir mais louco, oh-ohs Ir, ir mais louco, oh-ohs Pois para mim é só o começo